E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo, Playstation! Corre pessoal, semana do game, nova promoção da Playstation! Quê? Bora lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo no blog da Playstation. Semana do Gamer começa hoje com desconto em jogos e atividades na nossa rede social. Muito bacana, hein? Aqui tá o banner, né? Semana do Gamer. Vamos lá ver os jogos. The Last of Us Parte 2, Demon's Souls. Eu falei uma palavra errada. Coleção New e Sackboy. É, isso aí. Desconto até 40% de desconto. Vamo lá, tem mais jogos. Vamo ver na lista aqui embaixo. Beleza? Vamo lá, jogos pra PS4. The Last of Us Parte 2, até 34% de desconto. Demon's Souls. Sons. Nossa. Eu não entendi o que ele falou. Até 30% de desconto. Coleção New, até 30% de desconto. Sackboy. Uma grande aventura. Até 42% de desconto, hein? Vamo procurar a oferta do Gamer, né? Vamo lá. É claro. Opa, já abriu aqui a página. Ok. Parece que é mídia física, hein? Vamo conferir. O PS4, hein? Spider-Man Miles Morales. Muito bacana também, hein? O restante aqui, pelo jeito, é PS5. Vamo conferir aqui. Ok. Vamo entrar aqui no Spider-Man. Tá vendo? É mídia física, hein? Aqui tá os parceiros. Vamo escolher a loja. Aqui. Beleza. Vamo ver aqui as Casas Bahia. PS4. De 249% e 75. 29% de desconto, hein? Beleza? Bacana. Se você for pagar no boleto, mais 10%. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Oh, estouro, hein? Beleza? Então, pessoal. Aí está a dica da semana, hein? Que demais! Semana Gamer. Começa hoje. Vai estar o dia 29, beleza? É isso aí, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain. PlayStation.